Ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Estão presentes o deputado Oswaldo Lopes e o deputado Leandro Genaro, presentes remotamente. Eu suspendo a reunião por tempo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Dia 1º de maio de 2021, da senhora Flávia Lopes, chefe da Sessão de Assuntos Parlamentares da Polícia Militar do Estado, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.839, de 2019. A senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.035, de 2019. Na data de 3 de 6 de 2021, do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral de Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.199, de 2019. Requerimento da data do dia 10 de 6 de 2021, do senhor Tales Almeida Fernandes, diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.400, de 2017. E de ofícios do senhor Igor Eto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 3.229, de 2019. E da senhora Giovana Lameirinhas Arcângel, encaminhando cópia do acordo referente ao processo de monitoramento de auditoria. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 2.476, de 2021, em primeiro turno, designando o deputado Gustavo Santana. E Projeto de lei nº 1.900, de 2015, em segundo turno, designando o deputado Gil Pereira. Comunico também que avoquei para mim as relatorias dos projetos de leis nº 1.243 e 177, de 2019, ambos no segundo turno. A presidência comunica que as votações serão nominais, devendo o deputado proferir seu voto no microfone. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 7.57, de 2015, por falta de pressupostos regimentais. Em votação, projeto de lei nº 137, de 2019, em turno único, que cria o selo amigo do meio ambiente e da outras providências. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Eu indago ao relator se ele está apto a emitir o seu parecer. Sim, presidente, estou apto. Com a palavra, deputado Oswaldo Lopes. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei nº 137, de 2019, tem como finalidade criar o selo amigo do meio ambiente e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, para oitavo do regimento interno. Fundamentação, a proposição busca instituir o selo amigo do meio ambiente a ser concedida à empresa legalmente constituída, mediante comprovação de regular licenciamento ambiental e de idoneidade no que se refere à preservação ambiental no exercício de suas atividades. Para tanto, a empresa deverá promover ações integradas nessa área através de palestras educativas, bem como de divulgação e distribuição de cartazes e folhetos informativos que visem a preservação do meio ambiente. O projeto ainda prevê que a certificação terá validade de um ano e que poderá ser renovada. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Além disso, destacou outros dois projetos de lei semelhantes que tramitaram em legislatura anteriores e entendeu por bem aprimorar o texto da proposta, razão pelo qual apresentou o substitutivo nº 1. Quanto ao método da proposição, inicialmente destacamos que, nos termos da Constituição da República, todos os brasileiros têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Nesse sentido, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações, o que traduz o conceito de desenvolvimento sustentável. Portanto, a sustentabilidade é uma garantia constitucional que deve ser incorporada às diversas esferas e relações que guardam correlação com a sociedade e a preservação do meio ambiente. No âmbito estadual, a Lei nº 14.324, de 2002, criou o Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas, por meio do qual institui o selo de qualidade ambiental do Estado de Minas Gerais. Seu objetivo é certificar que a produção de determinado bem de consumo utiliza processo gerencial e técnico sujeito a uma adequação de gestão ambiental e que não causa danos ambientais ou que o tenha reduzido ao mínimo. No caso do produto agrícola, a garantia é de que é produzido sem a utilização de fertilizante e defensivo agrícola. Entendemos, portanto, que o selo amigo do meio ambiente se traduz em um incentivo a mais as empresas para que incorporem as suas atividades, ações integradas que objetivem a conservação do meio ambiente. Assim, não observamos a proposição. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de lei nº 137, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Concluída minha relatoria, presidente. Obrigado, deputado Oswaldo López. Passo a presidência ao deputado Leandro Genaro para apreciar a matéria. Em discussão, o parecer. Não há ninguém inscrito para discutir. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado... Tem que ver quem está presente, né? Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Clayton. Voto sim, presidente. Meu voto também é sim, deputado Leandro Genaro. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei número 5.353 de 2018, que acrescenta ao artigo 18 da lei número 3.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. Autor, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Noraldino Júnior. Como relator da matéria, passo a fazer a leitura do relatório. Do parecer. De autoria do deputado Fábio Avelar. A proposição em epígrafe acrescenta ao inciso 3º do artigo 18 da lei número 3.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de construção e justiça e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em seu parecer preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame objetiva é acrescentar dispositivo à lei 3.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, a fim de tomar as atividades de limpeza e desassoreamento de reservatórios com volume de água de até 10 mil metros cúbicos, como uso insignificante para fins de autórga. Na justificação, o autor ressalta a necessidade de reserva de água para a sustentabilidade da agropecuária, normalmente realizada mediante a construção de pequenos reservatórios nas propriedades rurais. Autórga é um instrumento de gestão previsto na Lei de Islação Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433, de 1997, e Lei nº 3.199, de 1999, que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Por meio dela, o Poder Público administra e autoriza usos, tais como a captação de água de um rio para abastecimento público, processos industriais ou cultivos agrícolas, a extração de água de aquífero subterrâneo, o lançamento de esgotos, além de outros usos que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade de água existente em um corpo de água. A autorga permite que o Poder Público exerça controle sobre os recursos hídricos e possa assegurar o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Ressaltamos que nem todos os usos dos recursos hídricos demandam autórgias. Conforme definição do Poder Público em regulamento, independe de autórgias os usos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, as devidações, captações e lançamentos considerados insignificantes e as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Atualmente, a Deliberação Normativa nº 9, de 2004, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, define os usos insignificantes para o Estado de Minas Gerais. Para parte das Unidades de Planejamento de Gestão e Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, do Rio Jequitinhonha, do Rio Pardo e do Rio Mucuri, bem como nas bacias dos rios Jucurussu e Itaienhém, são considerados usos insignificantes as captações e as derivações de águas superficiais com vazão mínima de 0,5 litros por segundo, bem como as acumulações de água com volume máximo de 40 mil metros cúbicos. Este volume máximo foi recentemente alterado pela DN nº 62, de 2019, sendo que o valor anterior previsto para acumulações na DN 9, de 2004, nessa região, era de 3 mil metros cúbicos. A justificativa para essa alteração levou em conta que, devido à menor disponibilidade hídrica nessas bacias hidrográficas, o incentivo à reservação de água é uma importante ação para a segurança hídrica dessa região. Para o restante do Estado, são considerados usos insignificantes as captações e as derivações de águas superficiais menores ou igual a 1 litro por segundo, e as acumulações de volume máximo igual a 5 mil metros cúbicos. Como se nota no atual arcabuço legal, os procedimentos relativos à obtenção de autógrafos e à deliberação sobre as acumulações de água consideradas insignificantes são matéria de regulamento. Como verificamos, mesmo entre as unidades de planejamento de gestão de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais, há critérios distintos para o estabelecimento dos valores insignificantes para fins de autógrafos. Acreditamos que esteja justamente no conhecimento dessas peculiaridades o fundamento para que tais critérios sejam estabelecidos por regulamento e não por lei. Em Minas Gerais, a retirada de materiais diversos no fundo dos retratórios com a utilização de dragas para fins de limpeza e desastroelamento era a intervenção passiva de autógrafos até outubro de 2019. A portaria IGAM, 48 de 2019, alterou esse regramento, estabelecendo não mais ser necessária a autógrafos nos casos de dragagem para retirada de materiais diversos dos corpos hídricos, exceto para fins de extração mineral, devendo, contudo, ser feito o cadastramento junto ao IGAM. Por fim, uma vez que não é mais necessária a obtenção da autógrafos nas atividades de dragagem para limpeza e desacionamento de corpos d'água, exceto para fins de extração mineral, a proposição em análise tornou-se inócua. Pelas razões expostas, concluímos pela rejeição do projeto de lei nº 5.353, de 2018. Em votação, o parecer, como vota o deputado Leandro Genaro. Meu voto é de acordo com o parecer, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton. Favorável, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Lopes, sim, presidente. Acompanhe o parecer. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o parecer do projeto de lei nº 5.353, de 2018. Registra a presença do ilustre e amigo deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei nº 6.623, de 2019. Primeiro turno. Acrescente dispositivos à lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Autoria, deputado Antônio Carlos Alantes, relator, deputado Oswaldo Lopes. Seu indago, o relator, sim, está em condições de fazer a leitura do parecer. Sim, presidente. Farei a leitura. Excelente, senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 623, barra 2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Alantes, que acresenta dispositivos à lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, a qual dispõe sobre as políticas florestal de proteção à biodiversidade do Estado, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência ao Instituto Estadual de Florestas, para que responda às seguintes questões. Considerando que a lei nº 20.922, barra 2013, já permite a conversão de até 50% do valor de multa simples em ações de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, qual a avaliação do Instituto Estadual de Florestas, IEF, quanto à possibilidade de conversão integral desse tipo de multa? Considerando que o parágrafo 2º do artigo 106, da lei nº 20.922, barra 2013, define três possibilidades de aplicação de multa simples, seria razoável autorizar a conversão integral em qualquer das possibilidades previstas na norma, ou se deveria limitar o uso dessa alternativa a determinados casos? Nessa última situação, quais seriam esses casos? O projeto em foco prevê a utilização de instrumentos similar aos termos de ajustamento de conduta sob a denominação de termos de compromisso para a conversão de multa, TCCM, para fins de ajustes da aplicação dos recursos de multa convertida. Considerada a aprovação da lei na forma original, é juridicamente viável a utilização deste instrumento? Por fim, deve o IEF ter discricionariedade quanto à aprovação do requerimento de conversão de multa simples apresentado pelo infador, inclusive quanto ao percentual de conversão autorizado caso a caso? Somente isso, presidente. Em votação, parecer, como vota, deputado... Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, como vota, deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. E o meu voto é sim. Está aprovado, parecer. Projeto de lei de número 827 de 2019, em primeiro turno de autoria do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre animais comunitários no Estado, estabelece normas para o seu atendimento e da outras providências. Na condição de relator da matéria, passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Oswaldo Lopes, a proposta em análise dispõe sobre animais comunitários no Estado, estabelece normas para o seu atendimento e da outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Administração Pública. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno. A proposição dispõe sobre os animais comunitários e os conceitua como aqueles que estabelecem laços de dependência e de manutenção com a comunidade em que vivem, ainda que não tenham um responsável único e definido. Determina que o animal comunitário poderá ser mantido no local em que se encontra sob a responsabilidade de um tutor e explica quem assim será considerado, além de mencionar responsabilidades e cadastramento pelo órgão competente. O projeto traz ainda dispositivos que tratam sobre identificação, abrigamento e cuidado com esses animais, bem como ações governamentais destinadas à ampliação do seu amparo e da sua proteção. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça identificou na matéria alguns dispositivos que incorrem em vício constitucional, seja no âmbito da aplicação da norma, seja na iniciativa. Por outro lado, entendeu que o artigo 5º do projeto de lei contém diretrizes governamentais que amparam a formulação de uma política específica para os animais comunitários em consonância com o disposto no artigo 6 da Lei nº 21.970, de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle proporcional de cães e gatos. Assim, apresentou o substitutivo nº 1 para sanar os vícios mencionados e aprimorar a proposição em exame. Quanto ao mérito, destacamos que nos últimos anos o Estado tem aperfeiçoado a política pública de proteção aos animais, em especial no que diz respeito aos maus-tratos, ao controle proporcional e de zoonoses e ao seu bem-estar. Nesse compasso, o debate sobre o tema tem ocorrido com frequência na Assembleia de Minas, bem como a elaboração e a fiscalização de políticas públicas sobre o assunto. Destaca-se a realização de diversas audiências e debates públicos e de visitas técnicas pela Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais entre os anos de 2015 e 2018 e pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ordinariamente. Desse modo, observamos que o projeto de lei em exame busca aprimorar a legislação estadual que trata dos animais comunitários. Contudo, bem como assinalou a Comissão de Constituição e Justiça, verificamos que a proposição repete, em parte, aquilo que já está na legislação em vigor. Isso porque a Lei nº 21.970, de 2016, já possui dispositivo que prevê que o cão ou gato comunicado e recolhido serão esterilizados, identificados e devolvidos à comunidade de origem pelo órgão competente. E conceitua o animal comunitário como aquele que, apesar de não ter responsável definido e único, estabelece com a comunidade onde vive vínculos de dependência e manutenção. Tendo em vista que o Estado já reconhece o animal comunitário como destinatário da política estadual de proteção aos animais, concordamos com o aprimoramento da Lei nº 21.970, de 2016, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, no substitutivo 1, o qual preserva a essência do projeto de lei apresentado pelo parlamentar. Não obstante, consideramos pertinente também a sugestão apresentada a essa comissão pelo deputado Coronel Henrique, com o objetivo de incluir a prevenção a zoonose entre os temas a serem objeto de orientação técnica fornecida pelo poder público aos tutores de cães e gatos comunitários e à sociedade em geral. Por esse motivo, apresentamos o substitutivo nº 2. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 827, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a ser a seguir redigido. Altera a Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa no Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 6º da Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, o seguinte, segundo, passando, segundo paráfro, né? Como é que é aqui? Está substituindo? Fica acrescentado ao artigo 6º da Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, o seguinte, segundo paráfro, passando o paráfro único a vigorar como primeiro paráfro. Artigo 6º, segundo paráfro. O Poder Público desenvolverá estratégias direcionadas à proteção de cão ou gato comunitário, visando a melhoria do bem-estar, ao respeito e proteção desses animais e orientação técnica aos tutores e ao público em geral relativa aos princípios de sua tutela responsável e à prevenção e zoonoses. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não há oradores escritos. Passo a votação. Em discussão, presidente. Com a palavra, deputado Oswaldo Lopes para discutir o parecer. Presidente, é só uma dúvida aqui. Eu estou dentro aqui do gabinete e esse sinal aqui deu uma falhada. O encaminhamento do seu parecer é favorável ou contrário? Senhor presidente, eu sou deputado Oswaldo Lopes. Nosso parecer é favorável ao projeto de vossa excelência que vem, na forma do substitutivo número 2, que vem aprimorar a política estadual em relação aos animais comunitários. Já passo aqui a elogiar a vossa excelência pela propositura. Obrigado, presidente. O que falhou, eu fiquei na dúvida. Então, em votação, passo a votação, como vota... Só para retificar o parágrafo segundo do artigo 6º, o Poder Público desenvolverá estratégias direcionadas à proteção de cão ou gato comunitário visando à melhoria do bem-estar, ao respeito e proteção desses animais e orientação técnica aos tutores e ao público em geral relativa aos princípios de sua tutela responsável e à prevenção de zoonoses. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, como vota o deputado Leandro Genaro, Eu voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Eu voto... O deputado Noraldino também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 833, de 2019. Altera a lei nº 3.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Noraldino Júnior. Passo a fazer a leitura do relatório. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em empígrafe altera a lei nº 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Durante a discussão do projeto, na comissão, foi sugerida a emenda ao substitutivo nº 1 pelo deputado Guilherme da Cunha, que foi acatada e incorporada ao referido substitutivo. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição visa acrescentar novos dispositivos ao artigo 40 da Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, notadamente para atribuir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, competência para conceder autórga para perfuração de poço artesiano em até 60 dias, contada a partir da data da solicitação, bem como para tornar automática essa autórga, caso o referido prazo seja ultrapassado. Na justificação, o autor destaca o problema da morosidade na análise dos pedidos de autórga dos direitos de uso de recursos hídricos no Estado, que penalizaria indevidamente os usuários, sobretudo na zona rural. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a organização da administração pública do Poder Executivo é matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado e que a proposição visa atribuir à SEMAD competência atualmente conferida ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM e aos Comitês de Bacias Hidrográficas. Ademais, durante a discussão do projeto na CCJ, foi aprovada a emenda de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que limitou a autorização pretendida pela proposição original ao público da agricultura familiar e restringiu o volume passível de utilização após decurso de prazo, aquele considerado insignificante nos termos da legislação atual. Pelo dispositivo, no caso de pedido de autorga para extração de água subterrânea por parte de agricultor familiar, decorrido o prazo de 60 dias sem manifestação do órgão ou da entidade competente, o requerente poderá extrair quantidade de água não superior à avação de 10 metros cúbicos por dia, que equivale a 10 mil litros de água por dia, até que sobrevenha análise pertinente. Assim, para aprimorar a proposição e cenários vícios já mencionados, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, que incorporou a referida sugestão de emenda. Com relação ao mérito da matéria, é importante esclarecer que a obtenção da autorga deve preceder a implantação de qualquer atividade que venha a alterar o regime, a quantidade e a qualidade de um corpo de água, incluído, portanto, a captação de água subterrânea. O ato autorizativo especifica o usuário, o local, a fonte de captação, a finalidade do uso, as condições dessa utilização e o prazo pelo qual tais recursos poderão ser usados. Trata-se de instrumento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, consubstanciada na Lei Federal nº 9.433, de 1997, e na citada política que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, além de permitir ao poder público exercer a gestão e o controle efetivo sobre esses recursos. Importante registrar que nem todos os usos dos recursos hídricos demandam outorgas. O Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Plano Estadual determinam que, conforme dispuser regulamento, independem da obtenção do instrumento, os usos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, bem como as derivações, as captações, os lançamentos e as acumulações de volumes de água considerados insignificantes. Em Minas Gerais, a normatização dos usos insignificantes está consubstanciada no Decreto nº 41.578, de 2001, que regulamenta a Política Estadual de Recursos Hídricos no Decreto nº 47.705, de 2019, que estabelece normas e procedimentos para a regularização do uso de recursos hídricos de domínio no Estado, em portarias do IGAM e em deliberações normativas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado. Nos termos dessa legislação, os usos considerados insignificantes devem apenas se cadastrar no IGAM. desde maio de 2017, esse cadastramento pode ser realizado no site do Instituto, por meio do sistema de cadastro de uso insignificante. A emissão da certidão de uso insignificante não possui custos ao usuário e pode ser validada via web. No contexto das captações subterrâneas, os postos manuais, as sujências e as cisternas com volume menor ou igual a 10 metros cúbicos por dia são considerados usos insignificantes, sujeito a cadastramento. É o que determina a deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nº 9, de 2004, e ressalva que as captações por meio de postos tubulares que envolvam bombeamento estão sujeitos à obtenção de autórgão. A guisa de exceção, não obstante, tendo em vista as particularidades de baixa disponibilidade hídrica de águas superficiais na região do semiárido, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos publicou a deliberação normativa nº 34, de 2010, que estabeleceu como uso insignificante as captações de águas subterrâneas em área rural por meio de postos tubulares com vazão menor ou igual a 14 metros cúbicos por dia, por propriedade ou unidade familiar. A regra vale apenas para as captações e derivações localizadas nas seguintes unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos. Bacia, Bacia dos Rios Jequitaí e Passuí, Bacias do Rio Paracatu, Bacia do Rio Urucuia, Bacia do Rio Pandeiros, Bacia do Rio Verde Grande, Bacia dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha, Bacias do Rio Araçuaí, Bacias dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Jequitinhonha, Bacia do Rio Pardo, Bacia do Mucuri e nas Bacias do Rio Jucurussu e Itaim. Para tanto, os postos tubulares precisam ser cadastrados, devendo ser apresentados ao IGAM os seguintes dados. Autorização de perfuração de poço, perfis litológico e construtivo do poço e planilha evolutiva de teste de bombeamento de 24 horas. Além disso, os postos precisam ser equipados com orímetro e hidrômetro antes de se iniciar a sua exploração. Ressalte-se ainda que a classificação como uso insignificante não afasta necessidade da obtenção de autorização prévia do IGAM para a realização das obras de perfuração de postos tubulares profundos, conforme disposto no Decreto nº 47.705 de 2019. Diante do arcabouço exposto, entendemos que o substituto nº 1 apresentado pela CCJ está alinhado ao princípio da precaução que tem amplo alcance no âmbito do direito ambiental e que antecipa medidas para se evitar a ocorrência de dano ambiental diante do reconhecimento da possibilidade de sua ocorrência. Avaliamos que a redução, a redação proposta assegura não só o direito do pequeno produtor rural ao acesso à água, mas também o respeito ao poder estatal de regulamentar pedidos de autógrafo desse recurso natural. No entanto, como forma de compreender a viabilidade da medida, essa comissão remeteu o projeto em dirigência à SEMAD. Em sua resposta publicada no Diário Legislativo no dia 13 de 5 de 2021, a Secretaria sugeriu aumentar de 60 para 90 dias o prazo a partir do qual, no caso de autorga de extração de água subterrânea, o requerente agricultor familiar poderá extrair quantidade de água não superior a 10 metros cubos por dia, até que sobrevenha a manifestação do órgão ou da entidade competente. Essa extensão de prazo foi sugerida tendo em vista o tempo médio necessário para análise técnica dos processos de autorga. Na resposta à diligência também foi ressaltado que os prazos para análise e decisão sobre os pedidos de autorga devem ser definidos em regulamento, haja vista a possibilidade de existirem situações excepcionais tais como as autógrafas em áreas de conflito nos termos do artigo 6º do decreto 47.705 de 2019. Nesse contexto, essa comissão entende que as considerações da SEMAT contidas na resposta à diligência primório substitutivo número 1, assim sugere a incorporação das colocações do órgão em um novo substitutivo. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 833 de 2019 em primeiro turno na forma de substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2 altera os artigos 19 e 50 da lei número 13.199 de 29 de janeiro de 1999 que dispõe sobre política estadual de recursos hídricos. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado aos artigos 19 da lei número 13.199 de 29 de janeiro de 1999 os seguintes parágrafo terceiro e quarto artigo 19 parágrafo terceiro os prazos para análise e decisão sobre os pedidos de autógrafo serão definidos em regulamento observando o princípio da razoabilidade da razoabilidade da razoabilidade parágrafo terceiro os prazos para análise e decisão sobre os pedidos de autógrafo serão definidos em regulamento observando o princípio da razoável duração do processo parágrafo quarto no caso de pedido de autógrafo para estação de água subterrânea por parte de agricultor familiar decorrido o prazo de 90 dias sem manifestação do órgão ou da entidade competente o requerente poderá extrair quantidade de água não superior a 10 metros cúbicos por dia até que sobrevenha análise pertinente nos termos do regulamento de regulamento artigo segundo o inciso quarto do artigo 50 da lei número 13.199 de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 50 inciso quarto perforar posse para estação de águas subterrâneas ou operá-los sem a devida autorização ressalvados os casos de vazão insignificante assim definidos em regulamento e a situação prevista no parágrafo quarto do artigo 19 artigo terceiro essa lei entra em vigor na data de sua publicação lido o parecer em discussão o parecer não há oradores escritos passe a votação indago ao deputado leandro genaro como vota o deputado voto sim senhor presidente indago ao deputado osvaldo lopes como vota o deputado osvaldo lopes voto sim presidente deputado noraldino também vota sim está aprovado o parecer projeto de lei número 883 de 2019 em primeiro turno que proíbe a comercialização de coleiras de choque para animais no estado autoria deputada ione pinheiro relator deputado osvaldo lopes indago ao relator se está em condições de fazer leitura do seu relatório sim presidente de autoria de autoria era deputada ione pinheiro a proposição em epígrafe proíbe a comercialização e uso de coleiras de choque em animais do estado em cumprimento ao disposto no parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno foi anexada a proposição ao projeto de lei número 1067 barra 2019 de autoria dos deputados cleitinho e noraldino júnior por guardarem semelhança entre si distribuídas as comissões de constituição e justiça de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico a proposição foi apreciada preliminarmente pela comissão de constituição e justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substantivo número 1 que apresentou vem então a matéria a essa comissão para que sobre sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos artigo 188 combinado com o artigo 102 oitavo do regimento interno fundamentação a proposição sob análise busca proibir a comercialização de coleiras de choque para animais e prever pena de multa e de apreensão dos produtos em caso de descumprimento da medida a autora argumenta que o uso destes instrumentos provoca dois sofrimentos aos animais pois aplicam descargas elétricas no pescoço deles quando na opinião do tutor ou adestrador estiverem se manifestando de forma indesejável sob a promessa de prevenir esse modo de agir no futuro além disso a parlamentar afirma que o uso dessas coleiras não é eficaz na indução de comportamento dos animais inicialmente cabe destacar que a Assembleia de Minas possui um histórico de atuação no debate na elaboração e na fiscalização de políticas públicas voltadas para a proteção animal destacam-se diversas audiências públicas em um debate público realizado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no ano de 2013 e 2014 além do intenso trabalho da Comissão Extraordinária dos Animais entre os anos de 2015 e 2018 nesse período foi aprovada a lei número 22.231 de 2016 que disciplina a temática dos maus-tratos contra animais e os define como quaisquer ações ou missões que atendem contra a saúde ou a sua integridade física ou mental note-se que a ideia contida na proposta sobre análise qual seja a de proibir a comercialização e o uso de coleira que provoca choque em animais vai ao encontro do texto legal que busca proibir maus-tratos a eles como dor e sofrimento físico e psicológico em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na palma do substituto número 1 que apresentou o substitutivo propõe alteração no texto de modo a abarcar sugestões do projeto de lei número 1067 barra 2019 de autoria dos deputados Cleitinho e Noraldino Júnior anexados a este em estudo que busca dar o mesmo tratamento normativo à matéria assim foram acrescentadas as determinações de que a proibição se aplica às vendas em lojas físicas ou e-mail virtual e a de que o poder público notificará os órgãos competentes para que tome as providências necessárias para apuração da ocorrência do crime de maus tratos previsto no artigo 32 da lei federal número 9.605 de 1998 quando o uso da coleira antilatido nos animais ainda sobre o projeto de lei número 1067 barra 2019 de autoria dos deputados Cleitinho e Noraldino Júnior de acordo com a decisão normativa da presidência número 12 de 6 de 4 de 2003 essa comissão deve também se pronunciar sobre ele já que foi anexada a proposição em análise assim consideramos que por guardar semelhança de conteúdo com o projeto de lei número 1833 barra 2019 os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele ressalte-se por fim que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 1113 barra 2019 que determina a proibição em todo o território e todo o território nacional da comercialização e do uso de coleiras que causam choque em animais a referida proposição já recebeu parecer favorável das comissões de desenvolvimento econômico indústria comércio serviços e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável daquela casa parlamentar a análise da mencionada comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável é de que estudos já demonstram que o uso de coleiras de choque causa estresse e dor nos animais e pode induzir a comportamento agressivo ademais aponta que as técnicas alternativas de treinamento baseadas em recompensa e reforço positivo são mais humanizadas e alcançam melhores resultados por sua vez a comissão de constituição e justiça e de cidadania última a analisar a proposição também concluiu favoramente pela aprovação do projeto mas esse parecer ainda não foi levado a votação do órgão colegiado diante de todo esse posto entendemos que a proibição da comercialização e de uso das coleiras antilatido tal como proposto no projeto que ora se analisa se coaduna com a atuação do estado na tentativa de coibir os maus tratos contra os animais e com os anseios de uma sociedade cada vez mais preocupada com o bem-estar animal assim entendemos que a matéria merece prosperar nessa casa conclusão em face do esforço opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 833 base 2009 na forma do substitutivo nº 1 da comissão de constituição e justiça lido o parecer em discussão o parecer não há oradores inscritos passo a votação como vota deputado Leandro Genaro eu voto assim senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Noraldino Júnior vota sim está aprovado o parecer projeto de lei nº 1.244 de 2019 que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no estado autoria deputado Oswaldo Lopes relatoria deputado Noraldino Júnior nós iremos propor uma diligência eu passo a fazer a leitura do requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 1.244 de 2019 de autoria do deputado Oswaldo Lopes que dispõe sobre a criação do cadastro de protetores e cuidadores de animais no estado requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável para manifestar sobre o projeto de lei a fim de apontar qual abordagem legal mais adequada para dispor e manter o projeto de lei sobre o cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no estado em votação requerimento como vota o deputado Leandro Genaro eu voto assim senhor presidente como vota o deputado Oswaldo Lopes bom presidente não há outra solução né não sei fazer um pedido de diligência eu votaria contrário porque eu não concordo muito né com o espírito de diligência afinal de contas é um cadastro estadual de protetores de animais no estado que eu acho de uma forma muito simplória mas espero que lá na secretaria de meio ambiente no CEMAD não haja divergências com relação a proposição né que está sendo estudada analisada aqui no momento mas eu ainda continuo votando não o voto não do deputado Oswaldo Lopes deputado Noraldino vota sim está aprovado o parecer o requerimento eu só quero manifestar ao deputado Oswaldo Lopes que a nossa intenção para poder fazer o requerimento é para assegurar a viabilidade do projeto de lei para que a secretaria de estado possa também opinar e não aprovarmos um projeto que possa ser depois não sancionado pelo governo vossa excelência sabe como eu apoio todos os projetos de vossa excelência em relação a causa animal todos os projetos de vossa excelência de todos os deputados essa esse requerimento é para que nós possamos para que a secretaria de meio ambiente possa se manifestar e apontar qualquer alteração para que o projeto seja viável nós quero dizer ao deputado Oswaldo Lopes que nós já fizemos dois requerimentos para que a secretaria de estado pudesse já realizar esse cadastro então a secretaria de estado deve estar se preparando mas é importante que esse cadastro esteja seguro em lei deputado Oswaldo Lopes é uma iniciativa muito importante de vossa excelência e tenha certeza que o requerimento apresentado é para assegurar que essa essa função e esse cadastro esteja disponível para todos nós então essa às vezes o deputado não entendeu mas o objetivo é auxiliar o deputado é nesse projeto passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apresentação no plenário indago aos deputados se podemos fazer a votação em bloco das matérias dessa fase facultando ao deputado destacar qualquer matéria de seu interesse como se manifesta o deputado deputado Leandro Genaro sim tem meu apoio senhor presidente como manifesta o deputado Oswaldo Lopes sim presidente discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário requerimento número 7.759 de 2021 requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Paulo Ribeiro ex-presidente da TV Minas presidente da fundação Darcy Ribeiro e o secretário municipal de meio ambiente de Montes Claros ocorrido em 24 do 4 de 2021 nesse município autoria deputado Gil Pereira requerimento número 8.197 de 2021 requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que atuaram na ocorrência em 25 de 5 de 2021 no município de Onça de Pitangui que resultou na prisão e flagrante delito dos autores de crimes de maus tratos a animais e na apreensão de bombas que foram utilizadas na ação de maus tratos de uma caixa contendo munições de calibre 28 e de uma espingarda de ar comprimido da marca Rossi de origem desconhecida autoria deputado sargento Rodrigues requerimento número 8.216 de 2021 requer que seja encaminhada a agência nacional de águas pedido de providências para que se promovam as medidas legais necessárias para o cumprimento da cota mínima de 762 metros cubos para os reservatórios do lago de Furnas e Peixoto nos termos da emenda constitucional número 106 de 2020 requerimento número 8.242 de 2021 requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências com vistas a adesão ao movimento Brasil Sem Gaiolas do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e a adequação dos processos de licitação e de compras do produto ovo sendo ele inteiro líquido ou ingredientes e derivados provenientes de produtores que utilizam o sistema livre de gaiolas conhecido também como cash free para toda a rede pública estadual que utiliza o produto autoria deputado Oswaldo Lopes em votação os requerimentos como vota deputado Leandro Genaro voto sim senhor presidente como voto deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Noraldino vota sim estão aprovados os requerimentos essa presidência indaga aos membros se podemos colocar os requerimentos dessa fase em votação por bloco podendo o deputado não esse aqui já foi passa a terceira fase passe a terceira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão passo a presidência ao deputado Leandro Genaro para fazer leitura de proposições de requerimentos de nossa autoria com a presidência deputado Leandro Genaro com a palavra deputado Noraldino Júnior para a leitura dos requerimentos O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam realizados por essa comissão conforme plano de trabalho anexo estudo de avaliação de impacto da lei 23.291 de 2019 que institui a política estadual de segurança de barragas conhecida também como mar de lamas nunca mais especificamente com relação ao disposto nos parágrafos primeiro e segundo do seu artigo 13 que impõe ao empreendedor responsável por barragas de rejeitos ou resíduos industriais ou a mineração alteada pelo método da montante em Minas Gerais a obrigação de promover sua descaracterização no prazo de três anos requerimento deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a situação da descaracterização de barragas alteadas a montanhas no estado de Minas Gerais face às determinações da lei 23.291 de 2019 com a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável coordenador estadual de defesa civil do presidente da associação dos municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil Amig requerimento o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a situação da descaracterização de barragas alteadas a montanhas no estado de Minas Gerais no Brasil com a presença do ministro de Minas e Energia do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e do presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis IBAMA o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater sobre o acompanhamento por parte do Ministério Público de Minas Gerais do processo de descartidação das barragas alteadas à montanha do estado de Minas Gerais no país com a presença do Procurador-Geral da República da Coordenadoria de Centro Operacional de Apoio Operacional das Promotorias Justiça de Defesa do Meio Ambiente Patrimônio Cultural Urbanismo e Habitação CAOMA do Ministério Público de Minas Gerais do presidente da Associação Mineira do Ministério Público o deputado que subscreve requer nos termos fundamentais seja realizado a audiência pública para debater sobre o acompanhamento dos processos de descaracterização das barragas alteadas à montante no estado especialmente quanto a questões de segurança dos trabalhadores com a presença do Procurador-Geral do Trabalho do Superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais e do Presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Legislativas do Estado de Minas Gerais o deputado que subscreve requer de acordo nos termos regimentais seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração em Belo Horizonte pedido informações sobre os procedimentos adotados pela agência para determinar a descaracterização de cada uma das barragas da montanha existentes no estado de Minas Gerais previstas no parágrafo segundo do artigo 2A da Lei nº 12.334 de 2010 com os respectivos prazos e status de execução o deputado requer nos termos regimentais seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais em Belo Horizonte pedido informações sobre quantas barragens com alteamento a montanha de confiscação sobre a ressurreição da responsabilidade deste órgão existem no estado de Minas Gerais de todas as tipologias que se encaixam na lei federal número 12.334 de 2010 requer ainda também a resposta detalhada requer também que a resposta detalhe empreendedor empreendimento nome da barragem classe município e bacia hidrográfica onde estiver localizada situação de estabilidade dimensões do DIC altura largura e profundidade e volume do reservatório requer por fim seja especificada quais dessas estruturas estão em algum nível de emergência apontando para cada uma quais procedimentos foram adotados pela agência e pelo empreendedor desde a declaração de emergência para reverter a situação de risco e encaminhá-las a descaracterização com os respectivos prazos e status de execução o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado ao coordenador da coordenadonista do Ode Defesa Civil pedindo informações sobre cada uma das barragas com altinhamento amontante existentes no Estado que estejam em algum nível de emergência conforme previsto na portaria ANM número 70.389 de 2017 informando quais medidas ou procedimentos foram adotados pelo órgão ou demandados aos empreendedores e demais agentes públicos desde a declaração de emergência para resguardar a população proteger o meio ambiente e os patrimônios público e privado colocados sob risco com os respectivos prazos e status de execução Lido os requerimentos presidente de votação os requerimentos pelo processo nominal como vota o deputado Oswaldo Lopes como vota o deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente como vota deputado Noraldino Júnior voto sim presidente deputado Leandro Genaro vota sim aprovado ou aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior agradeço aqui aos ilustres colegas deputado Leandro Genaro deputado Oswaldo Lopes aproveito a presença do deputado Oswaldo Lopes para mais uma vez reiterar o nosso apoio deputado Oswaldo Lopes na condição de presidente nós temos aqui a prerrogativa de pautar ou não dentro dos prazos regimentais as matérias que estão em apreciação do plenário e vossa excelência pode consultar que a decisão de pautar antecipado ao prazo regimental legal é um sinal claro de apoio a todas as iniciativas de vossa excelência acredito que a vossa excelência não entendeu a intenção e muitas matérias que são analisadas pela comissão de constituição e justiça por essa comissão ao final nós trabalhamos todos nós e os projetos após a aprovação há uma luta grande para aprovação nós sabemos que no Brasil diferente de outros países nós temos dois desafios um é aprovar uma lei e outra é torná-la eficiente e executar a lei então essas iniciativas que nós tomamos quando nós verificamos a necessidade de aprovação do projeto é para resguardar o autor e o projeto em análise vossa excelência sabe o quanto eu apoio todas as iniciativas de vossa excelência que acredito ser iniciativas boas iniciativas para o estado espero que vossa excelência tenha essa compreensão do quanto esse deputado e esse parlamentar tem no seu histórico apoiado todas as iniciativas independente de autor em relação a principalmente em relação a fauna em relação ao meio ambiente espero que vossa excelência entenda essa essa iniciativa e solicitamos que a secretaria de estado possa o mais breve possível encaminhar essa essa resposta a dirigência para que nós possamos dar prosseguimento a essa iniciativa presidente senhor presidente pode a palavra deputado Oswaldo Lopes presidente Noraldino Júnior eu entendo perfeitamente a forma que foi conduzida o encaminhamento do pedido de dirigência do nosso projeto eu só fico temeroso de que ele não seja muito bem recebido na SEMAD e isso provoque uma frustração muito grande aos protetores da causa animal e ontem eu tinha divulgado com relação a esse projeto e a receptividade e a empolgação dos nossos amigos protetores independentes com relação a aprovação desse projeto era muito grande então eu acho que a gente não pode frustrá-los nesse momento e eu gostaria muito do apoio de vossa excelência nesse sentido para que a gente consiga juntamente a SEMAD buscar o entendimento porque eu acho que como a causa é uma causa aqui na Assembleia Legislativa única exclusivamente minha e sua eu acho que se nós dois deputado Moraldino entrarmos nessa discussão junto a SEMAD caso haja alguma negativa sobre o projeto eu acho que essa articulação vindo de nós dois no sentido de uma aprovação para que ela seja quem tenha a possibilidade e a oportunidade de ser votado novamente na comissão eu acho muito válido e gostaria muito de contar com seu apoio e gostaria de agradecer também ao senhor presidente da comissão de meio ambiente deputado Moraldino Júnior ao deputado Leandro Genaro ao deputado professor Cleiton ao deputado Mauro Pramonte que estava presente pela aprovação agora do nosso projeto que era o requerimento 8.242 par 2021 que institui o cage free eu acho que é muito importante nós temos entendimento que nós temos que levar a público a sociedade que nós precisamos de mostrar para a população o que é o sofrimento de uma ave de uma galinha de uma granja do ovo branco e o que é o ovo caipira o ovo de uma galinha que ela tem dentro da sua criação a liberdade o acesso a terra grama ou seja ela tem condições de ciscar de ter a sua liberdade sim ter o ovo que nós consideramos o ovo livre de sofrimento o ovo de galinha feliz então eu acho muito importante a aprovação agora desse requerimento aqui na nossa comissão gostaria muito de agradecer vocês é uma luta que eu acho que vai ser muito importante viu presidente não só nós que defendemos os animais domesticados pês e gatos também defendemos os equinos com relação ao sofrimento das carroças mas é uma discussão que chegou pra gente que eu achei muito válida afinal de contas na minha residência nós só adquirimos o ovo de origem caipira que é um ovo que vem da galinha feliz como nós voltamos ou falamos aí atrás livre de sofrimento de uma granja onde eles vivem confinados em gaiolas minúsculas onde o abate dessas galinhas é feito de forma muito cruel e é isso obrigado viu presidente pelo seu apoio pelo seu carinho na tratativa na condução dos nossos projetos na comissão de meio ambiente como eu disse pro senhor particularmente nós temos uma causa em comum que é uma causa que precisa da nossa união na Assembleia Legislativa e ela existe então deixar isso bem claro registrado eu e o deputado Noraldino Júnior nós estamos comungando do mesmo ideal na Assembleia Legislativa nós temos o mesmo princípio básico de proteção aos animais e também ao meio ambiente obrigado pelo carinho de todos eles muito obrigado deputado Oswaldo Lopes eu agradeço as palavras e essa tem sido a minha a minha conduta na comissão de meio ambiente para trabalhar e tentar aproveitar todos os projetos de leis e todas as iniciativas de todos os deputados que necessitam dessa comissão na semana passada deputado Oswaldo Lopes nós tivemos aí um problema com relação a conexão e a minha preocupação sempre foi dar a efetividade nos projetos garantir trabalhar de forma a que dar sequência no projeto dar tramitação no projeto para que o projeto seja aprovado dentro da legalidade e que seja executado na semana passada essa mesma matéria já estaria já tinha avisado a vossa excelência mas nós tivemos um problema de conexão não só com a conexão de vossa excelência mas com a conexão de outros deputados e eu já tinha anunciado e pedido solicitado a Secretaria de Meio Ambiente para avaliar as diligências que estão sendo levadas a ela em especial duas diligências essa é uma delas para que nós pudéssemos ter o apoio do Estado e garantir a efetividade dessa lei volto a dizer deputado reconheço vossa excelência nós temos aqui essa essa luta em comum deputado Leandro Genaro também é um deputado aqui que é um deputado apoiador das causas ambientais que eu tenho grata satisfação nós temos deputado Oswaldo Lopes de termos ele como vice-presidente um deputado que eu admiro um deputado que eu posso falar aqui que é um amigo deputado das boas causas deputado que eu eu tenho muito orgulho eu tenho muito aprender com o deputado Leandro Genaro pela sua postura nessa casa pela sua pela sua consideração como demais pares dessa comissão com as nossas ações e com as nossas iniciativas deputado Leandro Genaro fica aqui esse reconhecimento com a parceria de vossa excelência reconhecimento pela grandeza do seu mandato nessa assembleia legislativa dando sequência ao grande trabalho realizado pelo seu pai nesses tantos mandatos que o seu pai esteve aqui nessa casa legislativa com companheirismo com amizade e levando aqui os seus ideais trazendo seus ideais aqui lutando por causas nobres como vossa excelência tem sido aqui um grande defensor posso dizer que talvez o maior defensor nessa casa legislativa do reino de Deus vossa excelência em todas as suas iniciativas vossa excelência coloca Deus em primeiro lugar e Deus tem guardado vossa excelência deputado Leandro Genaro fica aqui esse reconhecimento reconhecimento pelo mandato do deputado Oswaldo Lopes e pode ter certeza deputado as nossas iniciativas aqui é para que esse projeto em específico como diz vossa excelência já fiz dois requerimentos há mais de dois anos com a Semade seja um projeto efetivo e essa essa ansiedade de nós de todos nós de aprovarmos ela tem que vir ela tem que garantir né a execução do projeto eu fico eu preocupo um pouco que se a gente talvez se a gente algumas iniciativas como essa que eu fiz para preservar o projeto de vossa excelência ela assegura que uma frustração maior não possa ser realizada ao final da tramitação do projeto como disse vossa excelência vossa excelência sabe disso quanto eu apoio todas as iniciativas de vossa excelência que tenho consideração e respeito cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e funcionando tenho entrega eu SPEAKER eu que Eu